Hoje eu quero te falar do meu amor Hoje eu quero levantar a minha voz Te oferecendo todo louvor Ó Senhor, és minha joia rara És minha maior força És minha alegria És tudo para mim Não há palavras pra dizer o quanto eu amo O quanto eu te adoro Tu és maravilhoso És maravilhoso Aleluia Tu rosa, nós ao Senhor Aleluia És de grande louvor Aleluia Nós a altura é santo, santo Tu és digno de adoração Ó santo Rei O meu coração é o teu altar, Senhor Aleluia Aleluia O rosa, nós ao Senhor Aleluia É signo de louvor Aleluia Nós a altura é santo, santo Tu és digno de adoração Ó santo Rei O meu coração é o teu altar, Senhor Venha, senta-te no meio do teu povo E responda-te no meio do meu coração E responda toda oração Tua presença me enche de consolo O meu coração está cheio de unção Grande Rei Grande Rei És único pra mim És único pra mim Enfim Tu és, Senhor Aleluia O rosa, nós ao Senhor Aleluia É digno de louvor Aleluia 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 Nós a altura é santo, santo Tu és signo de adoração Ó santo rei, o meu coração é o teu altar, Senhor Aleluia, oh rosanas ao Senhor Aleluia, reis digno de louvor Aleluia, mas a altura é santo, santo Tu és digno de adoração, ó santo rei O meu coração é o teu altar, Senhor O meu coração é o teu altar, Senhor O meu coração é o teu altar, Senhor 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 Obrigado.